Convido neste momento o vereador Zé Brás para fazer a entrega do título Líder Comunitário 2023 a Lúcio de Fátima Gomes, o Garrincha. Aplausos Aplausos Além disso, sempre esteve procurando fortalecer e estruturar o Conselho Comunitário do bairro Santos Dumont, tendo sido responsável pela construção da sede da instituição e por todo esse histórico, hoje o Garrincha recebe o título Líder Comunitário do ano 2023 das mãos do vereador Zé Brás. Primeiramente, boa noite a todos os amigos líderes comunitários, aos amigos vereadores. Boa noite também para a imprensa escrita, falada, televisada. Eu estou hoje aqui para receber essa homenagem, mas eu reparti ela com toda a minha diretoria, com todos nós que lutamos lá pela melhoria do bairro. E tive o privilégio de ter o amigo Zé Brás como um anjo da guarda, que sempre tem nos ajudado e nos orientado. E tudo o que nós fazemos, agradeço a presença do meu amigo Zé Brás. Obrigado. Obrigado.